Fala galera do canal aqui, quem fala é o Tons Todos e hoje eu tenho um novo conteúdo para vocês, um novo vídeo, um novo formato, eu espero que vocês gostem do novo ângulo da câmera, antes estava aqui do lado, não achei que ficava tão bom e tipo, eventualmente vai ter mais coisas nessa parede, mas por enquanto esse não é o ponto do vídeo, não estamos aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre como fazer suas baselines ficarem melhores, qual é a minha dica, minha estratégia, o que eu faço para minhas baselines ficarem, eu não vou falar profissional, porque eu não sou profissional no que eu faço, mas eu vou falar que ficam boas pelo menos, ficou tipo, legal de escutar, minhas dicas né, o que eu faço, gente, antes de qualquer coisa, deixa um like aí, se inscreve no canal se você é novo aqui, se você descobriu esse vídeo hoje, faz favor, se inscreve, dá um like, segue minha página do Instagram, está em algum lugar aqui da tela, eu nunca sei onde eu vou botar, tipo, e é só, e vamos partir, esse vídeo é é fácil, uma dica, o que eu tenho para falar para vocês, o que eu recomendo fazer, bem, eu vou deixar aqui na tela, como é que vamos fazer isso, bem, o que eu tenho aqui na tela para vocês, primeiramente, vamos escolher o tom da música, vamos escolher qual caso a gente for usar, eu gosto, preferencialmente, de usar o G, porque, se você tiver alguma coisa para combinar com D, combinar com C, e assim você brinca, eu já tive um vídeo, explicando como é que eu uso isso, como é que deveria ser usado isso, tá ligado, e é isso, tipo, é isso, estou repetindo muitas palavras aqui, deixa eu botar meu fone aqui no lugar, tá, só, vamos falar um pouco melhor sobre isso, então, eu escolhi o que eu queira usar no G, aí você não vai sair no teclado, dando porrada e um milhão de teclas ao mesmo tempo, e falando nisso, deixa eu só botar um F.O. 15 aqui, bem básico, para a gente, para dar um exemplo melhor disso, tá, aí, digamos que eu escolhi o G, beleza, já é o começo, você sabe o que você quer, então, você sabe que a sua primeira nota que você vai tocar no teclado vai ser, vai ser G, sempre, aí você, ah, não sei o que tocar, não é para inventar, é pesquisar, é pesquisar, escala do G, maior, que é exatamente isso, acabou, aí você já tem sua limitação do seu base, sua limitação das suas cordas, né, o que você vai poder tocar, um pouquinho de teoria musical, tá ligado, para dar aquela ajuda, porque eu vou usar o G, então, eu posso brincar com qualquer coisa no meio termo aqui, deixa eu só baixar um pouco meu áudio no headphone, que está ensurdecedor, eu já estou surdo daquela porra, daquele despertador, vamos lá, continuando, agora, o que você faz, o que eu faço, pelo menos, eu já sei, ah, eu quero, primeiramente, eu crio um channel rack, né, que é sempre mais fácil, e eu já tenho uma ideia melhor de como é que eu vou trabalhar, eu sempre tenho em mente o plugin, o VST, o sintetizador que eu vou usar, no caso, eu vou puxar o meu Massive, que é um plugin que eu amo de paixão, e a gente vai circular um pouco dos presets que eu tenho aqui. Beleza, aqui já está feito, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o meu Massive para dentro dos meus presets aqui, eu vou deixar aqui no Bass, isso aqui, é só para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma noção, eu não vou falar sobre masterização de música, nem nada, o que eu uso nesses meus presets, meus programas aqui, mas eu gosto de ter uma boa ideia de como é que o meu som está ficando, e eu espero não ficar em surdo fazendo isso aqui, Stereonizer 3, se eu não me engano, está aqui. Esse plugin que basicamente diz se as coisas estão certas ou se estão erradas, mas voltando ao foco do vídeo, porque eu estou perdendo foco muito fácil aqui, vamos voltar a fazer o nosso Bass Line, então. Aí a gente vai, como é que eu faço, como é que eu crio, tá ligado? Eu sempre começo com alguma coisa muito simples, sei lá, tipo um... Tá, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de abrir várias vezes, copiar assim, é enjoativo mesmo. Suave, a gente já abriu aqui, deixa eu só dar mais uma medida na escala aqui, lembrando que eu tenho... Eu tenho tudo isso aqui pra brincar. Desculpa. Eu tenho tudo isso aqui pra brincar. Vamos brincar então, vamos escutar e eu vou, tipo, mexendo pra cima e pra baixo, e a gente vê como é que sai no final. Vamos lá. O que é isso? Tá, agora a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui no meio É só duplicar isso aqui Não, talvez nem tanto Mas vamos lá, vou tentar achar um lugar pra botar Posso fazer um... Um pá Gostei desse efeito que ele deu aqui Tem que só diminuir isso Tá, de brincadeira eu tenho um baseline que não é ideal, tá ligado? Mas isso aqui é só pro tipo... Para o exemplo do vídeo, né? Pra gente exemplificar aqui Eu vou pegar... Pegar algum que não esteja tão forte Deixa eu pegar uns tops também Peraí que esse kick tá muito ruim Tipo, a ideia de só ter um kick é que a gente vai botar ele em cima e tal E a gente vai mexendo E a gente vê como é que fica A gente vê o que combina e o que não combina E a gente faz um pouco de sidechaining do lado Eu vou dar uma dica legal de sidechaining aqui Que pelo menos eu faço Sabe? Eu acho bem legal Vou ensinar, mas calma Deixa eu primeiramente Só pegar uns samples aqui Peraí que o microfone... Uaaah, acho que o microfone tem em frente a tela Tá, vamos lá Sim, kick bem forte Tá, deixa eu acessar o chão A gente recebe uns crashes aqui Eu sei que isso naturalmente vai tá alto Então deixa eu só abaixar um pouco Peraí que eu peguei o sample errado Peraí que uma coisa não tem loops Peraí que uma coisa não tem loops Eu só quero montar os loops Eu só quero pegar os loops aqui, tá ligado? Tipo, pegar, né? Assim, algo bem simples Tá, suave Ahn, vou passar esse aqui pra cá Agora, tipo Além de você montar o seu baseline Uma dica que eu tô dando aqui É pra você, tipo É pra você ir ao mesmo tempo E montando um pouco da batida Pra ver o que combina e o que não combina Então, gente Gente, esse vídeo Esse vídeo aqui tá sendo um pouco rápido Porque a bateria da câmera tá Não dá pra morrer Não dá pra morrer Desculpa que eu tô saindo assim no meio Então, gente Lembrando essas duas regras Lembrando de você brincar com o seu sintetizador Brinca com os seus presets Brinca com tudo Você vai chegar no baseline melhor É isso que eu faço Eu começo com uma coisa muito simples E vou, tipo, jogando pra cima Jogando pro lado, jogando pra baixo E vendo o que sai no final E normalmente eu saio as minhas tracks Com aqueles baseline fortes e marcantes Então, gente Valeu por se inscrever aí no canal Valeu por verem o vídeo E até a próxima Te vejo lá E aí